Obrigado por terem vindo, acredito que seja difícil para muitos de vocês depois de um dia de trabalho ou de um dia de estudo. Para aqueles de vocês que estiveram o dia todo a não fazer nenhum, é muito fácil para ir o universo que é. E aquilo que eu espero conseguir fazer hoje é convencer-vos de que o mundo não é só relacional. Neste caso com o RevenDB. Eu o chamo Bruno Lopes, sou developer e cofundador na Will Listen, uma empresa que fundei com mais 3 amigos meus assim que saímos da faculdade. Nós achámos que ninguém nos ia aturar, portanto, a melhor forma do que aturámos os outros. Sou co-organizador também da NetPoint, uma comunidade que, acima de tudo, focada no desenvolvimento em plataformas .NET. Nós reunimos todos os meses na Microsoft e falámos de coisas tecnológicas, acima de tudo .NET, mas não só. Duas sessões de manhã e depois costumamos ir almoçar todos e existe ali algum convívio. Sou um fã de C Sharp, Python, RevenDB, SQL Server, uma data de coisas diferentes. Eventualmente tenho uma relação de amor-oddy com JavaScript, dependendo do dia e do browser. E aqueles de vocês que, eventualmente, no final, que tiverem alguma dúvida ou que querem perguntar alguma coisa, minha conta Twitter é Bruno M. Lopes. Se procurarem no Google por Bruno M. Lopes, o mais provável é encontrarem qualquer um dos meus contactos, que estejam à vontade para me chatear. Estão sempre livres de mandar-me antes. Se eu não responder, não é nada pessoal, é só que eu, às vezes, tenho mesmo muita coisa para fazer. Se já tenho uma outra vez, eu eventualmente respondo. Porquê é que eu vos venho falar disto? Isto é um assunto que, para mim, é dear to my heart. É uma coisa que eu tenho vindo a pensar um bocado. E, acima de tudo, porque quando hoje em dia um gajo, tipicamente, está a iniciar um projeto novo, o chefe chega a ver, nós precisamos de um software para gerir os eventos das Smart Talks. O gajo veio ao Eclipse, o FileMaproject, ou o Visual Studio, ou o Yo, criou um projeto e depois passamos metade do tempo para tirar as coisas que não precisamos. E uma das coisas que nós tipicamente fazemos é, ok, e vamos usar uma base de dados relacional. Quer seja MySQL, quer seja Pós-Greja, SQL Server, quer que seja, nós precisamos de guardar os dados de algum lado, eventualmente, e a opção pura ou missão, quer seja fácil de ir direto, ou quer seja andando lá às voltas até que aquilo tenha massajado de forma mais ou menos relacional, se virmos de esgueia, aquilo até são algumas tabelas, mas que o nome dê muito jeito, pá, mas é o que um gajo vai. E a verdade, a minha sensação é esta, é que quando eu começo um novo projeto, ok, quer dizer, para dar os dados, vai para um SQL Server, ou vai para um MySQL. Quem daqui, isto parece-nos familiar? Quantos de vocês é que iniciaram um projeto, à parte daquele senhor que aparentemente já trabalhou com o RavenDB, é que iniciaram um projeto... Conheço vagamente, não sei... Ok, pronto. Aqui alguém já alguma vez trabalhou com o RavenDB? Não. Alguém alguma vez trabalhou com o Momo? Sim. Ok, fixe. Eu espero conseguir-vos convencer que o RavenDB é mais fixe ainda. E quantos de vocês é que quando iniciaram um novo projeto, pensaram, tipo, ok, em vez de pensar no... Ok, vou usar um SQL Server, deixa que acabe a conjecção das outras hipóteses. Já fiz. Já fizeste? E como é que isso correu? O que é que tu usaste? Andei a explorar o Mongo, andei a explorar o RavenDB, e também Redis. No momento em que tenho um projeto onde estou a usar Redis, mas mais para caixas e coisas assim. Ok. Mas claramente é uma área que gostaria de explorar mais. Ok. Para tentar eventualmente substituir a outra, porque é o que estás a dizer? A outra tens que andar ali a limar e não sei o quê. Há aqui uma coisa que gostava de perceber, se caralho vais falar disto no fim. Fiz aqui um pouquinho. Eu não percebo... Eu percebo porque o no SQL, mas eu não percebo porque é que RavenDB é o Mongo, coisas que se têm de pagar licenças, quando há outras que não. Eu vou explicar, vou novamente explicar. O que acontece, portanto, hoje em dia, eles um vejamento, se uma pessoa tem um .NET exaltérico, é um exemplo público que eu quero. Um exemplo. Eles dão-te .NET, dão-te 100 megas de MySQL quando tens short, quando é 50, e dão-te 3 universos de MySQL. O que é que tu vais fazer? Entity Framework, alteras os drivers, começas a meter lá para dentro. Nem te preocupas com ler os dados, porque a web API e a malta de Unity Framework tem aquilo bem trabalhadinho. Gostava de perceber o que é que sai de coisas. Eu sei que é ciência, que é mais rápido, que é quase um memory, eu percebo por isso. Mas eu gostava de entender como é que nesse plano isto faz sim. A resposta, e eu espero que daqui por hora e meia tu cheges a uma hora e percebes que há casos onde o plano de dois universos e meio de esotérica de MySQL é ótimo, serve perfeitamente, mas espero que consigas também olhar para alguns outros casos onde penses tipo, ok, não, um mongo ou um raven ou o que quer que seja, para que isso seja útil. E a mim, na minha opinião, acima de tudo, é uma questão do Return of Investments. Tipo, quanto tempo é que eu vou gastar a martelar ou a adaptar o meu modelo de dados para correr uma base de dados relacional, que se é que se pode chamar isso de MySQL, pela agenda está melhor, mas quando comecei com isto, MySQL ainda era uma coisa, veja que quando aquilo tinha alguns gotchas interessantes, ou seja, a minha sensação é... Sim, mas o MySQL tem de um cor, é que o MySQL é uma questão fantástica e depois mostraste sim, não é? Claro, sim, sim. Acima de tudo é uma questão de ROI, de Return of Investments, que é tipo, quanto tempo é que eu vou gastar, e será que uma licença de Raven DB serve, é o suficiente para isso, sendo que tu tens algumas versões de borda. A versão mais barata de Raven DB, que é aquela com a qual eu estou mais familiarizado, tens uma subscrição mensal de 9 dólares por mês. E a única coisa que aquilo não... limita-te um bocado nos cores, limita-te um bocado, se não me engano... É a única coisa que eu vi quando chegou lá que custava 1.000 euros. Não. Há uma subscrição de 9 dólares. Eu tenho... No final, se calhar nós podemos dar uma vista de olhos para isso. A versão Enterprise é cara, mas a versão Enterprise dá-te um mundo e umas botas. É a minha sensação. Neste momento eu tenho a sensação que aquilo que nós estamos a pagar por um servidor e já fully featured são tipo 1.000 euros por ano. É muito mais barato do que qualquer SQL Server. Sim. E, como disse, espero que daqui para hora e meia te consiga convencer que é muito mais fácil de usar. Mas aqui mais duas pessoas também já tinham pensado em não usar um SQL Server. Como é que foi a vossa experiência? A minha foi má. O que é que tu usaste? Tive mesmo que usar, neste caso, na SQL. Porque tentei ver o MongoDB, conceitos mesmo de no SQL, mas a coisa não correu muito bem e vi que estava a gastar demasiado tempo a pesquisar e então tive que voltar à maneira inicial. E é por essa razão que também estou cá hoje. É precisamente para o mesmo de zero KB ter a perceber quais as vantagens e porquê. Ok. E havia também mais alguém... Org. Org. Mas Org também é velocional, certo? Quero ler e ter que ser, mas... Pois. Ok. Eu nem sequer imagino. Ou seja, um gajo começa a desenvolver, começa o projeto e eventualmente o código há de bater de algum lado uma base de dados SQL. Ok? Quer seja mútuo, quer faça sentido, quer seja um mapeamento muito fácil, na realidade ele vai lá tipicamente bater, mas... Na realidade, se olharmos bem para isto, se calhar com um bocado mais profundidade, nós já acabamos por ter um mundo um bocado mais poliglota, que é o caso típico empresarial de que eu tenho a minha base de dados com as minhas entidades, mas os meus utilizadores vêm de outra base de dados, um Active Directory, por exemplo, ou o Apple, qualquer que seja, de que é de onde vêm aqueles dados. Um Active Directory, na realidade, não é uma base de dados relacional. Ok? É uma base de dados de árvores, não se quer saber exatamente qual seria a tipologia que ele poderia chamar, mas se olharmos por muitas das aplicações, especialmente aquelas mais empresariais, na realidade uma pessoa já pratica um bocado de... de... não SQL há algum tempo, só que nunca se costumava olhar para isso com muita, muita atenção. E existe outra razão que é, todos aqueles de nós que já tivemos que trabalhar com ORMs, quer seja, em Hibernate, Endative Femur, qualquer que seja, sabe que... as tabelas de uma base de dados relacional não têm um mapeamento de um por um com as nossas entidades. e qualquer projeto que seja um bocadinho mais complexo, eu acredito que ele vai bater neste problema de impedance mismatch entre o objeto, entre os modelos de objetos e os modelos relacionais. Quer seja porque queremos ir buscar um objeto e são 37 joints diferentes e o DBA está a gritar a dizer que matámos a base de dados, ou porque na realidade nós queremos guardar uma lista de alguns elementos simples e isso implica criarmos mais duas tabelas, as chaves relacionadas e depois como é que o insert funciona e na realidade aquilo quebra tudo. Ok? Este impedance mismatch acaba por nos causar muito transtorno quando uma pessoa segue um modelo tipicamente relacional. E hoje em dia na realidade existem muitas soluções para dar a volta a isto, ok? Existem muitas soluções como Redis, Key Value Source, Redis, React, ótimas tipicamente para quando uma pessoa faz caixa de coisas, ok? Nós temos esta chave de sessão que eu quero aguardar o mais rápido possível, não me chateies muito, ok? Sendo muito, muito rápida, muito veloz, não precisamos fazer grandes contas por acima daquilo. Document Databases, RevenDB, CaltesDB, da Microsoft agora a Azure DocumentDB, ok? São soluções baseadas em documentos e que documentos não são Word, são tipicamente objetos de JSON, ok? São aguardados, ou mesmo soluções que talvez serão um bocado mais esotéricas com base de dados de grafos como Neo4j, ok? Imaginem que estão a programar o próximo Facebook, para além de, por favor, sejam meus amigos porque quando vocês ficarem ricos eu quero que se lembrem de mim. vocês tentarem mapear, ok, quantos passos é que eu tenho que dar para chegar das minhas ligações até as ligações do Nuno, fazer isso numa base de dados relacional é dar um tiro na cabeça, numa Document Database também não vai ser muito simples, mas na realidade existem soluções próprias para isso, nesse caso bases de dados de grafos, ok? O que isto quer dizer é que existem várias soluções para vários casos e pode valer a pena uma pessoa olhar para elas quando tiver problemas mais virtudes. E a isto, a esta solução de, para um projeto ou para um portfólio de projetos, ter na realidade soluções de persistência diferentes, dá-se o nome de Polyglot Persistence. Isto foi um termo que eu inicialmente ouvi no blog do Martin Faula e na altura me fez muito sentido, que é da mesma forma que hoje em dia temos Polyglot Programming, onde se usam linguagens diferentes para partes diferentes de um projeto, usar JavaScript para o front-end, seja no back-end, e depois usa-se PowerShell para alguns scripts, ou ter alguns serviços em Node.js, que é a melhor coisa do mundo segundo algumas pessoas, e depois tem-se um front-end em chamarinho. Da mesma forma que temos esse Polyglot Programming, temos também Polyglot Persistence, onde, numa mesma solução, se usam vários tipos de bases de dados diferentes. Isto faz-vos sentido. Até agora, ninguém me atira o tomates à cabeça, portanto, estamos mais ou menos convencidos? Não há fundamentalismo. O único fundamentalismo é... Não há? Não. Eu quero te apresentar umas quantas pessoas que eu conheço. É claro que sim. Porque os fundamentalismos são só de gente que não tem nada, que não tem um negócio para entregar. Sim, é verdade. E pronto. Aquilo que eu vos venho trazer, e a razão, a motivação pela qual eu gosto de falar disto, é acima de tudo por esta questão de quê? Na realidade, existem outras soluções para além do SQL e que, na minha opinião, poupam muito trabalho ao programador. Ok. Eu posso-vos dizer que, neste momento, nós refizemos o nosso produto principal no último ano, e acabei por, basicamente, caminhar o que estou agora a falar, que é... Nós temos uma solução em cima do 7DB, onde nós guardamos maior parte dos dados, que são, digamos, centrais da aplicação. Nós temos Redis com Caches e com dados efêmeros, dados que aqui são inseridos com muita frequência, e depois são guardados ou para RedDB outra vez, ou para uma base de dados relacional. E depois temos Queries de Analytics, dados de Analytics, que são guardados numa base de dados relacional. Ok? Cada macaco no seu galho, cada coisa tem seus pontos fortes, e esta solução acaba por nos trazer muitas vantagens, porque, em vez de tentar-nos... estar a martelar as coisas todas para dentro de uma base de dados relacional, usamos a melhor ferramenta para cada um dos casos. Na verdade, neste caso, a única solução que neste momento é apagar é RedDB, porque usamos Postgres como base de dados e Redis como sistema de caixa. ou seja, tenho dado a experiência a isto durante o último ano, e a minha experiência tem sido bastante feliz. Ok? Exige alguma infraestrutura para suportar, realmente, ter três bases de dados em vez do que só uma, mas depois isso acaba por compensar bastante. RedDB. O que é que é RedDB? Depois desta pequena introdução teórica, RedDB é uma base de dados construída em .NET, toda em C-Sharp, tudo managed code, ao contrário de algumas soluções no SQL, uma base excepcional. Isto quer dizer que ela dá garantias de ACID nas escritas, leituras e tudo o mais. Os queries são base, são eventualmente consistentes. A consequência disto é que, vocês quando gravam lá uma coisa, ele garante-vos que foi gravado, quando leem não têm leituras quebradas. Os queries, por outro lado, o que ele vos diz é, eu consigo-vos dar duas hipóteses. Se tu quiseres um resultado o mais atualizado possível, vais ter que esperar. Mas, por omissão, eu vou-te dar o resultado que tenho já. Ok? A consequência disto é que, vocês estão a ser feitos em search na base de dados, estão a ser alterações, e vocês quando fazem um query, ele diz-vos, ok, o resultado para esta procura é este, e isto está atualizado ou não. E a verdade é que, em 99% dos casos, vocês não estão muito interessados em ter os dados até ao milionésimo de segundo. Ok? Se o utilizador, quando está a ver uma listagem de uma página, não tem o dado que o colega inseriu no mesmo segundo, 99% dos utilizadores não o vai notar. E isso permite-vos muito facilmente escalar, porque em vez de estar sempre à procura, em vez de ter em logs, em vez de ter tudo em contenção, é tudo muito mais rápido. É claro que tem algumas consequências e algum... É preciso o pessoal estar consciente disto, não é uma coisa automática que aquilo não funciona por magia. E um dos casos típicos que se costuma notar é, um dos fluxos normais de uma aplicação é uma pessoa insere um novo item, carrega no save, e aquilo, por exemplo, vai para a listagem de itens. Certo? Ok? Seria um novo evento. E agora vou ver os meus eventos. Em RDB, uma das coisas que os principiantes, e as pessoas que começam a usar isto, notam muito é que, epá, eu acabei de inserir um evento e ele não está cá. Porquê? Em background ele está a indexar. Como a vossa aplicação é tão rápida, vocês estão bons a desenvolver aquilo, porque há o pé. Respondeu num instante, e o RDB ainda não vos deu o último resultado. Ok? Essa é uma coisa que toda a gente com quem eu falo bate sempre nisso. E a solução mais simples para isso, e resolve, ninguém se queixa, e até funciona bem é, em vez de mandar para a listagem, manda-se para a página de detalhes do item, por exemplo. Ok? Nesse caso a pessoa vê, ok, o item está bem, eu confirmo, está tudo bem, não me enganei em nada, muitas das vezes a pessoa acaba por voltar atrás, porque, ah, esqueci, me editei, preciso de editar aqui alguma coisa. Quando vai à listagem, o Reven já acabou por indexar tudo, está tudo bem, ninguém nota. Se, na realidade, tiverem um requisito de negócio ultra importante, que os dados têm que ser, tipo, ele tem que ver o seu item na lista, existem formas de dar a volta a isto, existem formas de forçar ler a escrita como agora, e o que se perde aí é um bocado de performance, ele demora um bocado mais tempo a responder. Ok? E essas são as consequências, acima de tudo, de ser transacional, e as consequências de que os queries em si serem eventualmente consistentes. Existe uma outra coisa que é relevante... Posso falar? Posso falar para a parte tradicional? Começar a falar para a parte tradicional, posso indicar um evento, outro evento, outro evento, se um correr mal, pegue um rollback? Exatamente, ou seja, quando tu estás, ele suporta transações, quer seja... Deixa-me só voltar um bocado atrás, porque há aqui alguns dados que são relevantes, que é... O caso do uso normal de... Eu estou... Eu criei estas três entidades, vou gravar para a base de dados, e uma delas falhar, todo, tudo falha. Ou seja, esse é atónico. Ok? Já trabalhaste lá uma vez com o Entity Framework? E o Evernight? Não. Não? Ok. Porque havia uma correspondência muito direta aí, mas... Ou seja, quando tu tens as coisas todas, quando dizes para gravar-me estes objetos, ou tudo ou nada. Ok? Se precisaste de ter transações ambiente, ou seja, entre vários componentes, usando o transaction scope normal e o distributed transaction coordinator normal de .NET, ele também suporta isso. Tipicamente aconselha-se a não fazer isso, porque aí coloca alguma carga mais em cima da resolução de tudo mais. mas... A verdade é que o caso normal de eu quero gravar estes documentos, esse é atónico. Ou seja, se falhar, não faz outro. Atónico não é um documento, pode ser um conjunto de... Sim, sim, sim. É todo o conjunto de alterações que eu vou gravar. Basicamente o que ele faz é, ele tem um padrão de E-Rate of Work, ele faz todas as alterações. Eu vou usar aqui o caso de uma aplicação web. Eu se tiver um Request Web onde eu crio um evento com um speaker com 37 sessões, eu coloco isso tudo dentro da minha sessão, dentro do Haven e digo, ok, grava agora tudo isto. Isso é atónico. Ok? Esse Safe Changes é atónico. Existe formas de transpor isso um bocado mais para fora da atomicidade ser maior, mas tipicamente esse chega, sobra e é o que é recomendado. Ok? Mais alguma questão? Não? Ok. Eu vim agora falar do Safe By Default que é a segunda coisa que as pessoas tipicamente batem aqui. o RavenDB tem a filosofia de que ele não vos vai aterrar o servidor. Ok? Eu não sei quantos de vocês já sofreram no caso em que fazem uma aplicação que eu coloco tudo muito bem na minha máquina. Vocês metem-lhe o seu de Works On My Machine. Vai para a produção. Tem 2 milhões de registros. E aí é que vocês descobrem que vocês estão a carregar aquilo tudo só para mostrar o nome de um deles. Porquê? Porque 10 registros funciona bem. Com 1 milhão vocês esqueceram-se de fazer um limite e o servidor aterrou completamente em conjunto com todas as outras pessoas que estavam no mesmo servidor. O RavenDB por omissão e por padrão de desenho ele não vos deixa fazer isso. Por omissão ele limita todos os resultados que são obtidos do servidor. Por omissão ele não vos deixa fazer mais do que x pedidos por sessão. E tudo isto é configurável. Tudo isto vem com o aviso de é melhor que saibas o que é que estás a fazer antes de alterar este botão. Ok? A ideia disto é ter um early warning system de dizer ok tu aqui acho que estás a fazer qualquer coisa de mal. Se tu estás a obter mais do que 128 resultados para calcular algo vê lá se não queres paginar isso ou seja, será que queres mesmo obter todos os resultados ou será que na realidade vais mostrar só uma página? Se realmente queres obter todos os resultados tens outras formas de obter isso mas são coisas à parte que têm outro tipo de restrições. Ok? Suporta também nativamente extensões. Neste caso ele chama de bundles. São coisas que algumas delas já são nativas mas vocês podem também construir as vossas próprias. Aqui três casos simples são sharding. Ou seja, vocês podem numa aplicação e entre várias instâncias de RevenDB guardar em instâncias diferentes ou objetos diferentes e tratar tudo como se fosse o mesmo. O conceito de sharding para vocês é vos familiar? Não? Ok. Basicamente a ideia é em vez de... Se vocês tiverem... Se vocês forem o Facebook quase não vão ter todos os utilizadores no mesmo servidor, certo? Não existe exatamente um servidor que sirva para isso tudo. Portanto, o que fazem é... Ok, eu vou distribuir os meus... Todos os utilizadores começam em A vão para aqui. Todos os utilizadores começam em B começam aqui. Todos os utilizadores começam em C vão para aqui. Ok? Cada um desses são um servidor diferente. Basicamente sharding é fazer isso. Ou seja, é escalar horizontalmente. Isso já se faz num... É como se faz num escape. Quando se diz que você se divide... Sempre dividido. Exatamente. Quando se tem uma fábrica, não dá-se a dividir. Tem-se um cluster qualquer. Exatamente. Replicação, em que é... Em vez de vocês... Aqui é o caso um bocado oposto que é... Eu não quero partilhar os meus utilizadores em baixo de dados na realidade do que eu quero é que eles tenham cópias. Ok? Se tem um... Se vocês têm uma aplicação que está a fornecer o batimento cardíaco para uma pessoa e vocês não querem que aquilo acaba abaixo. O que vocês fazem é dizem... Ok, vou meter três máquinas a correr porque a produtividade as três irem em baixo ao mesmo tempo é muito baixa. Meto os três revendebos em cima. Replico entre eles e eu quando faço um query posso fazer qualquer um deles. Se um deles estiver abaixo ele vai ao próximo. É acima de tudo para terem High Availability. Multitenancy é basicamente o conceito de na realidade eu ter várias aplicações no mesmo revendeb. Ok? Eu... Ao início as primeiras versões que eu vi de revendeb eram os builds 200, 300 neste momento eram 3599 que acho que vamos usar hoje. E isto basicamente traduz-se em... Ok, vocês podem ter várias bases de dados no mesmo servidor. Ok? That's all. E isto é in a nutshell RavenDB assim visto de cima. Quais são os principais componentes? Aquilo com o qual o mais provável vocês trabalharem é um cliente C-Sharp. Ok? Dá-vos um cliente com acesso ao link com acesso a um document session e um document store vocês podem construir os vossos id-se em C-Sharp. Vocês podem usar a interface C-Sharp normal. Por baixo disto o que ele tem é uma interface HTTP. Da mesma forma que CautsDB, por exemplo tem uma interface HTTP para falar em vez de ser uma interface binária RavenDB usa a mesma filosofia. HTTP? Um cliente C-Sharp que fala por cima disso. Inclusive, hoje em dia na versão 3.0 saiu um cliente de Java para a RavenDB. Portanto, aqueles de vocês que estiverem a trabalhar em Java se acharem que a RavenDB foi uma boa solução na realidade ela já tem suporte nativo para vocês falarem com ele. é como se fosse um driver de base de dados. O interface de HTTP tem umas consequências engraçadas que é primeiro se vocês quiserem saber o que é que está a passar pelo fio pelo cliente podem instalar o Fiddler lá pelo meio e podem inspecionar os pedidos. Ok? Não sabem o que é que o vosso cliente está a fazer lá bem e que está a dar uns resultados estão que prometem o Fiddler ver o que é que está a passar pelo fio. A outra consequência é que a HTTP traz logo um conjunto de características de funcionalidades engraçadas como caching como proxy ability com algumas outras questões e uma semântica que vem já com isso. Para dar exemplo eu cheguei a fazer algumas aplicações que a Store era só VDB mas que na realidade era um cliente em Python com um script muito simples usava API de HTTP e simplesmente chamava para lá as coisas para meter e depois tinha outro cliente de C Sharp que aí sim era uma aplicação um pouquinho maior. ok? E em termos do cliente C Sharp é isto. Eu falei-vos há um bocado de que existem as garantias de ACID e as garantias de BASE e isto reflete-se nestas duas Stores. Ou seja, internamente ele vai guardar vocês vão interagir com dois grandes conjuntos de coisas. A Document Stores é onde vocês têm os documentos. Ok? Onde vocês guardam por uma chave eu quero guardar este documento e onde vocês vão obter por uma chave eu vou obter este documento. Isto é a parte ACID. Depois tem os índices. Os índices são a parte BASE. São a parte que vai aos vossos documentos indexa-os faz algumas transformações e retorna-vos os resultados das vossas procuras. Esta parte é eventualmente consistente. Os documentos são transaccionais que são objetos de JSON puros e duros, simplesmente. E todos os documentos têm um identificador que é uma string. Ok? Só seja de meterem um documento novo e não lhe darem o identificador ele simplesmente atribui-lhes um GUID. Até agora eu nunca vi ninguém usar isso. Melhor. Eu nunca usei nenhum caso em que na realidade acabava por ter o GUID acabava sempre por ter os identificadores mais semânticos. os índices por outro lado são definidos como links como expressões de link. From event in event select new e diga o que é que eu quero indexar. E um índice é um processo de MapReduce. Quem é que daqui conhece o conceito MapReduce? Ok. Aqueles de vocês que não conhecem o conceito MapReduce imaginem que vocês têm um conjunto de entidades e vocês querem calcular qualquer coisa em cima delas. Tem o número de eventos e querem calcular eventos, sessões, eventos, speakers e eu quero ver quantas vezes é que um speaker entrou em eventos. Eu vou a todas as sessões, extraio os speakers e depois agrupo por a ideia do speaker e faço um encontro em cima deles. O Map é a parte de pegar em cada um dos documentos e extrair os dados que precisamos. O Reduce é a parte de agregar e confirmar as coisas. Ok? E criar um novo documento? Uma nova entidade. Na realidade, ele não cria... O Adlook, por exemplo? Ele cria... No caso de RavenDB, o caso mais normal não é que criares uma entidade nova. O caso mais normal é que tu pegares o resultado do índice e das duas uma. Ou usas para os queries, ou seja, selecionas os campos que queres procurar como a data, o nome e etiquetas, por exemplo. Ou agrupas isso tudo numa entidade sobre a qual tu depois fazes divulgações. Tipicamente, tu não geras uma nova entidade. Isso não tem assim grande mapeamento. Eu digo tipicamente porque na realidade existe um plugin para RavenDB que permite a partir dos resultados do índice gerar outros documentos. Mas vamos considerar esse caso como um caso com bolinha vermelha para maiores 18 anos. Ok? É útil, é fixe, é um caso já mais avançado. Ok? Uma das características interessantes dos índices é que na realidade todos os índices são baseados em Lucin. E isto diz-vos alguma coisa, Lucin? Sim. Ok? Ok? Ou seja, é uma tecnologia já muito battle-tested, é uma coisa que já existe há muito tempo. Traz de borla full-text search. Ou seja, sem mais nada vocês têm full-text search em todas as vossas entidades. E existe também um conjunto de ferramentas que vos permite, se alguma coisa qualquer mal, ir lá inspecionar o índice mesmo nas catacumbas. Ok? Para aqueles de vocês que estão mais familiarizados com Lucin, o que isto na realidade quer dizer é que, se vocês tiverem algum problema com a interface de link, é sempre possível simplesmente ir à parte de Lucin de baixo e dizer, ok, eu quero que faça uma procura por estes termos nestes campos com estas características e este analisador e tudo isso. Está bem? Esta é uma parte um bocadinho mais avançada. Convém só ter isto em mente porque alguns dos resultados que o pessoal às vezes tem quando está procurando os índices são facilmente explicáveis pensando, ok, isto é um índice de Lucin. Acima de tudo agora, eu já vos aborreci durante cerca de meia hora com o Parlapie e eu vou, a partir de agora, abrir o Visual Studio e começar-vos a mostrar como é que estas coisas realmente funcionam. A minha ideia não era adormecer o pessoal. Agora que eu chego à parte interessante é que começa o pessoal a dormir. Visual Studio Time. Isto é o celular em seguida. O que é que eu tenho aqui? O meu background acima de tudo é web, portanto eu vou usar uma aplicação web. Diga-me uma coisa, devo fazer zoom ou está-se a ver bem? Zoom. Zoom? Ok, Dori. Deixa-me só um... Melhor? Ok. Uma aplicação web, normalíssima, nada na manga, se eu arrancar isto. Zero. Ok? E o que eu vou fazer é, eu vou começar por instalar a RevenDB nesta aplicação e vou-vos mostrar como é que funciona. Antes de mais, o que é que é RevenDB? Se vocês forem ao site, o que podem ir buscar é um zip que contém estas coisas. Uma conjunto de diretorias, uma coisa que diz start.cmd, vocês arrancam aquilo e tem o servidor de RevenDB a funcionar. Está aqui a arrancar. Por favor... Ah, já percebi. Usa um mito de bloqueio daí. Ok? Neste caso aqui, eu já tinha o browser aberto. E isto é uma interface de administração do RevenDB, uma aplicação HTML5, que vocês podem aceder a partir de qualquer browser. Tenho aqui uma base de dados que eu já criei, mas posso voltar a apagá-la. O que é que estás a queixar? Ah, porque eu na realidade já tinha apagado. Ou não? Delete. Everything. Ok. Eu suponho que vocês estejam familiarizados com o Murphy, certo? Sim, sim. Ah, ok. Eu juro que testei isto há um bocado. Isto é normalíssimo. É profundamente embaraçoso. As 4 pessoas eram para isso que baixam. Exato. Não era muito... Não era muito emocionado. Não era tão ansioso. Não era tão ansioso. Primeira vez que o protótipo imita este no estrado orientador, não é? Não era tão ansioso. Não era mais... Não, mas antes tem isto há 200 vezes! O fator dos testes publicitários, os de 15 atletas... Não era tão ansioso. Não era tão ansioso. Não era tão ansioso. Não era tão ansioso. O que é que eu aprendi? É mesmo, é importante que as coisas amétricas. O gajo faz cringes, cringes ouvidos. E então mete o vídeo... Bá, 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 bá. E aquilo está a correr. E pronto. É, chama a vida que tem muito. Ok. Felizmente... E o Brinão, o Brinão, o Brinão está em cima da corte, mas não... 7-Zip. Vamos extrair o Revenda B como se fosse... Eu acabei de fazer o download do Zip. Certo? Vem ver? Start. Fala funcionar. Ok. Ele arranca a dizer-vos... Ok. Muito obrigado por terem... Por teres escolhido Revenda B para isto. Dá-vos alguns links para vocês começarem a aprender. E temos um Revenda B completamente vazio. Escute. Isto são os plugins que vêm já por omissão. Neste caso eu vou escolher aqui dois que servem para o final da apresentação. E neste momento eu acabei de criar a minha primeira base de dados. Um dos plugins para dar-me aqui mais alguma configuração, mas eu não estou interessado nisto. Eu não definiste campes. Diz? Eu não definiste campes. Ainda não defini nada. Eu não tenho nada. Completamente vazio. Nada na manga. Estou ficando. E vou criar o nosso primeiro documento. Vou-lhe chamar a Application Configuration. Isto é uma pergunta parada. Diz. A quem é que se chama este documento? Um documento... Imagina a cadera, porque há um documento. Se me permites... Ok. Um documento é um object json. Simples. Um documento é um object json que tem alguns metadados e tem um identificador. That's it. Tipo, definição em três expressões. Ok? Temos aqui o identificador. Neste caso é a Application Configuration. Os dados que eu vou criar aqui. E os metadados. Ok? Eu daqui a pouco vou voltar aos metadados e depois tenho aqui algumas coisas engraçadas. Mas vamos assumir que existem estas três coisas. E que 99% do tempo vocês vão-lhe dar um identificador ou vão-lhe pedir o identificador e vão-lhe dar alguns campos que ele vai colocar. O vosso object c-sharp de java de Python ou quer que seja, quando for é ser realizado, é ser realizado para um documento json. Vamos só fazer aqui uma coisa para o coach. Digamos assim, o teu identificador seria a clássica tabela. Isto é que não é uma tabela. Mas seria... É um grupo de... Sobre o qual... O identificador é um primary key. Ah, ok. O identificador... O que estás dizendo em cima diz Application Configuration? É o identificador. Ok. Isto é tipo... E isto é... Este é um exemplo de como é que é diferente ter isto num... Uma documento de database de ter numerosidade relacional. Porquê? Porque... A configuração da aplicação. Eu vou ter um servidor de SMTP. SMTP server blá blá mail. Qualquer coisa. Ok. E eu vou ter tipo... Sei lá... Password super secreta. Password super secreta. Ou... Como é que era? Ok. E... Vou gravar. Eu acabei de gravar este documento. Este documento... Eu estou aqui... Que eu não estou a ver porque fiz zoom. Este é só um documento. Tem como ID Application Configuration e tem estes campos. E isto é o que vai ser meu piado. Para o meu objeto que eu estiver a programar. Exatamente. Ok. Imaginem que vocês querem guardar a vossa configuração da aplicação numa base de dados. Qual é que é... Como é que costumam fazer? Uma tabela. Uma tabela. Uma tabela. Uma tabela. E tipicamente... Como é a configuração da aplicação... Essa tabela vai ter... Uma row. Certo. Certo? Certo. E quando vocês precisam de adicionar um campo à configuração... Alter table... Ou então vão para o passo seguinte que é tipo... Um entity value... Tipo... Ok. Camp... Exatamente. Key value. Key value. E depois tens que desterilizar isso tudo. E depois tens que ler tudo. Tipo... Árguer. Este é um dos casos onde... Ok. Querem ter configuração? Ok. Tem um objecto chamado configuração. Dão-lhe um ID único. Que é o... Porque é que só vai haver uma Application Configuration. E guardam o objecto. Simple. Agora... No caso em que nós vamos ter... Por exemplo... Vamos guardar os speakers. Ok. Speak... E vou lhe dizer... Na realidade... Vou ser aqui um bocadinho mais simpático... Eu ia dar a calinar... Mas vou dizer... Speaker 1... E vou dizer que ele se chama Nuno Cancel. Ok. Vou dizer que o speaker 2... Chama-se... Bruno Lopes. Vou dizer que o speaker 3... Se chama... Agora já percebi porque... Tu no identificador disseste... Que ninguém usa linguístico. Porque o gui basicamente... Está no registro anónimo. De certa maneira. Isto é assim. Ok. Portanto... Se queres os speakers... E queres o speaker 1, 2, 3 ou 4... É aquele nível. Tens que ser tu a construir a tua chave entre os... Estás a saldar um bocadinho à frente... E depois porém está relacionado com a Refilosofia REST. Não é? Se eu quero que seja o retitório que eles irem desonarmos e nos envolvermos num... Ok. Não acho que seja... Ou seja... Eu diria que a Refilosofia REST... É uma coisa que não está muito... Não melhor. Internamente RavenDB fornece uma API de REST. Ok? Tá certo. Tu fazes um GET sobre um documento e ele obtém o documento. Tu fazes um GET sobre um documento e ele guarda o documento. Ok? A questão dos IDs é um bocado... Vamos dizer assim. Existem várias formas de criar IDs em RavenDB. A forma por omissão que ele faz é... Ou vocês me passam um e ele aceita. Ou vocês não lhe passam nenhum e ele criou um goibo. Existe uma terceira opção. Que é... Vocês dizerem... Eu quero... Que tu me crieis um identificador para esta coisa. Ok? João... Vou aqui nisto. Ele aqui faz o equivalente a um identity ou uma sequence numa base de dados relacional. Ele internamente faz as contas, vê quais é que são os documentos que lá tem. Ou seja... Faz a sequência e atribui mais um. Ok? E isto é feito quando se guarda o documento. Existe... A forma que tipicamente se vai usar para fazer isto... Eu vou-vos mostrar assim que eu guardar uma entidade aqui. Que é um bocadinho diferente e tem algumas outras consequências. Mas por agora vamos assumir... Ok. Os identificadores 99%... Ou melhor... Os identificadores 75% do tempo vão-se ter basicamente este formato. Vamos imaginar que vocês, por exemplo, querem guardar dados estatísticos sobre o speaker. Ok? Não são dados do speaker. Ok? Não são coisas que ele edita ou que altera. Mas são coisas como, por exemplo, o número de vezes que alguém viu o perfil desta pessoa. Ok? Ou... Quantas vezes é que esta pessoa fez login? Isto não são dados do speaker. E vocês, inclusivamente, podem querer gerir à parte porque têm um ciclo de vida diferente. Como os identificadores, na realidade, são um bocado indiferentes, O padrão que se costuma usar aqui é... Ok? É o... Speakers. 1. Statistics. Vou dizer que aqui são... Visits. 2. Ou seja, na realidade, eu tenho aqui... O identificador é Speakers1 Statistics. Na minha aplicação eu vou dizer que, se eu tiver um speaker com o identificador Speakers1, se eu quiser obter os dados estatística dele, eu simplesmente faço o Open Statistics. Existem algumas formas de interagir com a API de REST em que podem dizer tipo, ok, carrega-me o speaker1 e todas as coisas que comecem por speaker1. É uma forma muito rápida de melhorar a performance, fazem apenas um pedido e eu traz logo tudo. Ok? O facto do identificador ser meramente uma string dá-vos alguma flexibilidade aqui por cima para construir este tipo de coisas. E é útil ter em mente que não precisam de ter Speakers ou Events barra 1. Podem ter o que lá quiserem. E isso depois dará-vos algumas facilidades quando tiverem a carregar e a gravar dados. Ok? Aqui acabas de mostrar um pouco a parte dos documentos com o que eu escrevi ao IPR também, não é? Mais ou menos. Ou seja, isto permite-me muito facilmente ter documentos relacionados. Não tenho tipo um mapeamento quase de um para um ou de um para muitos. Sem ter que ter uma foreign key e podendo muito facilmente obter todos os dados relacionados. Imaginando que nós podemos votar num speaker. Os votos podiam ser Speakers 1 slash Votes slash Users 2. O User 2 votou no Speaker 1. Ok? Essa é uma forma muito idiomática de, por exemplo, guardar alguns dados relacionados em RavenDB ou em CodesDB. Ok? Então aqui é uma questão de haver mais aqui uma primary key, isto num mundo relacionado com lá. Isto não acontece aqui com o RavenDB ou acontece? Não. Eu poderia ter eventualmente a possibilidade de ter duas keys? Não. Um documento tem uma key. Tem uma key. Só. É isso. Tipo... Se tu... Se tu precisares de ter duas keys para o mesmo... Ou seja, se um documento... Como é que eu posso dizer isto? Se um documento tiver duas chaves e tu quiseres fazer um enforce disso na base de dados, existem alguns bundles que permitem fazer isso. E aí o que eles fazem é... Tu guardas... Tu tens tipo uma primary key que é onde tu guardas e depois tu tens outra key que guarda tipo uma referência para o primeiro objeto. Ok? E quando tu guardas com alguma coisa nesse outro, ou tu estás a gravar no mesmo e ele diz ok, ou não estás a gravar no mesmo, ele dá-te uma exceção. Até agora eu não encontrei nenhuma necessidade de fazer isso. Ok? Há alguns casos documentados de pessoal a fazer isso, mas eu tenho a sensação que não é comum. E há um caso onde na realidade vai ser diferente de relacional. Ok? Pronto. E até agora só falámos de keys. Vai bem. Ok? Mas... Esta flexibilidade é importante. Portanto, eu lembro-me uma vez de estar a fazer esta sessão para a Neto Ponto e ter alguém dito que ok, que isto me tinha disputado um clique dentro porque isso... Eu tinha andado com uns esquemas muito elaborados para relacionar as coisas, porque na realidade a única coisa que eu preciso fazer é tipo ok, os ID's na realidade são o que vocês quiserem. Esta flexibilidade é útil nestes casos. Mas o que ensinam na escola é a primeira, a segunda e a terceira forma normal. E as formas normais... Servem para? Relacionam-se porque... Servem... Mas isso serve para a base de dados relacionais. Exato. Eu estou a dizer... O que eu estou a dizer com isto... O que eu quero dizer com isto é que é normal. O nosso mindset. Sim, sim. Que há 20 anos que é em base de dados relacionais... Agora tem de mapear isto com aquilo que a gente... Os próprios comentários sabemos, não é? Os próprios comentários... É um... É uma filosofia diferente. É uma filosofia diferente. É preciso estar consciente disso. Tipo, se tentarem desenhar uma base de dados de rede de NDB, da mesma forma que eu desenho uma base de dados relacionais, vão falhar. Tipo, é... Não vou dizer que é garantido, mas a probabilidade é muito grande, ok? E eu espero... Na... Sei lá... Uma hora que me sobra... Ou... Meia hora... Na meia hora que me sobra... Na meia hora que me sobra... Conseguir-vos dar algumas indicações de quais é que são estas diferenças... Que é para quando vocês iniciarem um projeto ou com o RavenDB ou com o MongoDB ou com o CautsDB... Na realidade mapearem as coisas de forma um bocadinho diferente... Para não cair no erro de mapear relacionalmente, ok? Só uma pergunta muito simples. Ele está a fazer agrupamento por cores por causa do primeiro tag, não é? Primeiro. Ele está a fazer agrupamento por cores... Por causa... Dos metadados. Ah, ok. E se ele fez automaticamente? Ele fez automaticamente. Ou seja, tipo, é uma convenção que ele tem. Não... Pode não ter isto. A convenção que ele tem é quando se cria um documento com este formato tipo speaker barra 4... A primeira parte é o que ele chama de entity name. Ok. Porque quando crias uma classe e se ele agizes, é assim que vai acontecer. Ele usa isso para implicitamente criar o que ele chama de coleções. E coleções são documentos com o mesmo Raven entity name. Na realidade acabam por ser o equivalente às tabelas... A partida tem mesmo a estrutura interna, não é? Exato. A partida tem mesmo a estrutura interna. São originários da mesma entidade, ok? Eu quero ser um bocado chato com a terminologia porque isto depois acaba por ter algumas consequências. Neste caso aqui, por exemplo, embora ele tenha tirado essa eleação, ele estaria errado. Porque na realidade este... Este speaker statistics não é a mesma... Aliás, ele aqui vai ter... O entity name, por exemplo, está aqui, isto seria errado. Isto só acontece porque eu decidi demonstrar aqui um bocado acabador. Se fosse a partir de ser sharp, isto nunca ia acontecer. O entity name aqui teria uma coisa tipo o nome da classe. Identificadores. We're good? Se eu, por exemplo, só para mostrar a questão do boid, se eu chegar aqui e disser... Name equals. Eu estou atrasado. Ele cria um boid. Ok? É o comportamento por omissão dele. É o mais seguro quando não sou de dar nenhum identificador. A maior parte do tempo isto não vai acontecer. Ainda assim, se manipulares a metadata, ele cria isto em uma determinada coleção. Na verdade, neste caso, ele cria em nenhum uma coleção. Se manipulares a speaker, ele coloca isto em coleção dos speakers, é isso? Exatamente. Aliás, estás a ver? Ele não está no speaker, ok? Again, isto não é suposto acontecer. Só acontece porque eu estou aqui a demonstrar. Estou a baler de cara. Exato, estou a baler de cara. É importante ter consciência disto. Porque eventualmente pode ser relevante num ou outro caso. Mas na maior parte do tempo vai ser transparente. Ok? Perfeito? Não. Eu vou desbuddy-lo cá isto porque senão eu tenho a sensação que vem ao Murphy outra vez. Exato. Ok. Apaguei. Como é que eu vou fazer? Para instalar a RAMDB a única coisa que eu precisava de fazer era Install Package. Ok? Chega aqui, Install Package. Mas como não só eu estou atrasado, como também os vocês não estão aqui para me ver a escrever, eu vou fazer um bocado de batota. Ok. Temos aqui uma aplicação. E o que é que eu acabei de fazer? O que é que eu vou vos pedir para imaginarem que eu acabei de fazer? Fiz um Install Package de NuGet, de RavenDB. Neste caso do Package de Cliente. Estão aqui o ClientWriteWrite. Se nós olharmos para o Packages.config. Nada na manga. Instalei aqui a versão RavenDB 303599. É o que está instalado. Ao instalar isso, eu depois criei uma ConnectionString, que coloquei no web.config. E esta ConnectionString indica-nos que eu quero usar o servidor em localhost, na base de dados, isto que tenho. É um endpoint, não? É tipo endpoint, ok? Há depois algumas coisas que se pode acrescentar aqui, e isto vai ser 90% dos casos que nós precisamos. E não tem autenticação? Podes ter autenticação por Windows, podes ter API Key, tipo há 3 ou 4 opções diferentes. Até agora, a maior parte dos distribuidores da RavenDB que eu tenho, ou estão na mesma máquina, ou estão numa máquina por trás de uma firewall, de modo que eu simplesmente assumo que tipo, ok, se eu lá cheguei, eu posso lá aceder. Ok? Mas podes fazer isso. Desde o Windows podes definir API Key, se tens acho que username e password. Outra coisa que também podes fazer é, isto também funciona integrado com o IIS, ou seja, tu podes criar uma aplicação de IIS. Podes no IIS a descrescentar uma aplicação que na realidade é o servidor da RavenDB. E se não instale, ele pergunta logo, quero criar um servicinho, quero criar uma aplicação sem a IIS. Exatamente, acho que sim. Eu nunca instalei pelo servidor. É instalei pelo servidor. Ok. É instalei. Ok. Tens essas hipóteses. Se podes meter... Tipo, se o IIS te permite meter a autenticação em qualquer coisa, podes meter o RavenDB. Para desenvolvimento, não é? Pronto. Para desenvolvimento, eu não me quero como chatejo. Eu passei até por 90% depois de ir para aquela coisa. Às 3 da manhã, quando eu preciso de fazer qualquer coisa, não está a funcionar. Bolas. O que é que eu depois fiz? A configuração de RavenDB é iniciar uma Document Store. E Document Store é uma das duas classes principais com as quais vamos interagir. Document Store representa o vosso servidor de RavenDB. Ok. Vocês dizem, neste caso, qual é que é o nome da Connection String. Podem dar o URL diretamente. Podem criar uma base de dados em bebida. Ou seja, em vez de terem um servidor à parte. Se quiserem dar uma aplicação a um cliente para ele correr, o servidor pode estar a correr dentro da aplicação. Ok. Inicializam-na. RavenDB está pronto a bombar. Ok. Tipicamente, este Document Store existe um por aplicação. Criam ao início e usam-no até ao final. Ele move quando a vossa aplicação muda. Estou a guardá-lo aqui como um static. Depois, eu criei um controlador base, só para nos facilitar a vida. Este controlador o que faz é, quando um request inicia, eu abro uma sessão. E a sessão é a segunda classe principal que nós vamos usar. Enquanto que a Store representa o nosso servidor, uma sessão representa uma ligação ao nosso servidor. Tipicamente é tempo de vida curto, um request ou um form, no caso de WinForms ou uma coisa assim. Quando acaba o request, aquilo que eu quero fazer é... Ok. Se não houve nenhuma exceção, gravamos os dados. Faz no Save Changes. E fazer o dispose da sessão. Ok. Request inicia. Cria uma sessão. A sessão é barata. Podem criar se não fazerem nada com ela. Ela não custa nada. Podem simplesmente sempre criar. Se fizerem alguma coisa com ela, tudo bem. Chegam ao final. Ok. Eu quero gravar as coisas. Ele verifica o que é que tem a gravar. Grava. Se não foi nada alterado, ele não faz nada. Ok. Neste caso aqui estou a fazer isto assim. Isto pode ser também tudo gerido por um container de OC tipo autofaco, injecto, fumo, qualquer que seja. Ok. Simples. Este é o padrão que eu uso sempre. Que é tipo, ok. Inicia o request, eu inicio uma sessão. Se alguém usar fixe, se não... Pronto. Calma. Porque na realidade o Save Changes, se não houver nada para fazer ali, ele não faz nada. Ok. Lembras de tal bocado, nós falámos daquela questão da atomicidade. A atomicidade acima de tudo, existe aqui. Este Save Changes ou grava tudo, ou não grava nada. Isto é atomic. Isto acaba por ser um unit of control... Isto é um unit of work. Ah, um unit of work. Desculpa. O document session é um unit of work. Se vocês achavam o que é isso, tipo, yeah, that's it. É tipo, é um my session than hibernate e é um... Não é o dbContext que é a coisa that a different work. É, não sei. É aquela coisa que se cria em todos os requests. Eu acho que existe qualquer coisa parecida, mas pode. Isto é um unit of work. Vocês, quando querem fazer algum trabalho, iniciam, fazem o que querem que seja. Fazem store, fazem layout, fazem o que quer que seja. Chega ao final, fazem Save, está tudo gravado. E, aqui, temos a nossa primeira interação de C Sharp com o RevenDB, aqui no document session.load. Estou-lhe a passar um inteiro. E aqui vem uma das coisas engraçadas do RevenDB. RevenDB tenta-vos facilitar a vida. Um dos padrões muito comuns quando se trabalha com RevenDB e aplicações web é... Eu não vou passar o identificador todo, speakers barra 1, para fora. Para fora, o que eu passo é um inteiro. 1, 2, 10, 42, 27, 3563. Se nós estivermos a fazer um load como está aqui, só por inteiro, o que ele assume... E isto, vocês podem alterar esta convenção, o que ele assume é... Ok, eu tenho um speaker, eu vou criar a tag speakers para ele e vou acrescentar aquele inteiro. E isto funciona. Só para não acharem que eu estou mentindo, vou aqui arrancar a aplicação e se o Murphy colaborar comigo... Isto vai arrancar... Eu vou aqui ver... Speaker 1... E o Dementor. E não colaborou com ele. Não colaborou. Não. Eu já sabia. Um Murphy. Não. Ah, pronto. E já foram dois tomates. E já foram dois tomates. Eu acho que já sei... O que é que foi? Exatamente. A convenção por omissão... Ah, pronto. A convenção por omissão é que esta parte aqui do identificador é pluralizada. Ok? É speakers, events e tudo mais. Ok? Ele usa esta convenção. Se seguir esta convenção tudo funciona. Eu aqui, como já era tarde e não estava a prestar atenção, chamei-lhe speaker. E ele tentou fazer o load do speakers de barra 1, não havia nada e retornou nulo. Ok? Até agora, espero que nenhuma surpresa para além de eu ter-me enganado. Ok. Isto é um load. Load, embora o início de muito boas relações, não é exatamente das coisas mais úteis para fazer numa aplicação, se for só isto. E como é que nós gravamos uma entidade mais complexa? Neste caso aqui, eu vou querer gravar um evento. Agora, vou gravar um evento que tem um título, tem uma descrição, tem uma data, tem um estado, tem um conjunto de tags, tem um conjunto de sessões, cada sessão, tem um speaker, tem um conjunto de tags. Quantas tabelas é que vocês precisariam numa base de dados relacional para representar isto? E não vale dizer, eu gravava isso tudo numa coluna de xml. Oh, é... Uma, duas, três, quatro talvez. Quatro. Ou seja, se vocês, gravando isto numa base de dados relacional, são quatro tabelas já aqui, se vocês quiserem ter uma página que mostre isto, no mínimo é um join com quatro tabelas diferentes. Works on my machine bem porque tem só dez eventos. Se vocês forem no Eventbrite, fazer um join com quatro tabelas que está sempre ali a martelar, aquilo provavelmente é capaz de ser um bocado chato. Vou então gravar. E o que é que vai acontecer aqui? Eu vou aqui ao Home New Event, vou criar um evento, e ele acabou de me criar este evento. Ok? Tenho aqui os dados. O Id do Event, neste caso, é o Id1. Temos aqui em cima. E se eu for aqui ver o RevenDB... E aqui vamos ver o primeiro caso de como é que é um documento gravado normalmente, sem eu estar a fazer a genera por aqui por trás. Ele dá-lhe um Id Event barra 1, lowercase pluralizado, e aqui dentro temos guardado todos os dados que nós acabámos de guardar. Ok? Simples? Tão simples? Qualquer um de vocês neste momento conseguia ir criar isto e gravar e guardar dados e tudo isso? Sim, simples. Se fizéssemos o fetching era mais simples. Uma pergunta rápida. Eu não percebi aí, ele deu. Mas como é que nós sabemos o que é que ele deu de número? Ah, o que é que ele deu de número? O que é que tem que colocar é o jovem. Claro, claro. Claro que sim. Então, vamos ver aqui. Vamos meter um breakpoint. E podemos inclusive falar aqui um bocado um detalhezinho que tem a ver com a atomicidade. Vou aqui outra vez ao New Event. New Event. New Event. Faço aqui. Estar a criar isto tudo. E depois faço o DocumentSession.Store. Ok? O que ele vai fazer aqui é ele vai indicar a DocumentSession que ele quer gravar esta entidade. Atenção. Ele não grava já a entidade da base de dados. Só quando fizeram o Save Changes. Só quando fizeram o Save Changes. Exatamente. Ou seja, aqui ele está indicar ao Unit of Work. Eu vou querer gravar isto. E no meu New Event, eu tenho aqui um identificador. ID que está a nu. Atenção. Eu, se for ao RavenDB, ainda não está lá nada. Ainda só temos um evento. Mas... Eu já tenho um identificador aqui. O que é que ele faz aqui? Por omissão, ele usa um algoritmo de High-Low em que cada sessão vai buscar um conjunto de identificadores. Ok? Quando vocês fazem um Store, ele usa o próximo identificador que está livre para esta sessão e atribui-lo ao documento. Ok? Ele ainda não guardou a base de dados. Vocês já têm um identificador que vos permite mandar isto por URL, fazer o redirect de tudo isto. Internamente, ele gera tudo isto por vocês. O algoritmo chama-se High-Low. É o mesmo que é usado em Active Framework e em Hibernate. E permite... Mesmo que vocês tenham 10 servidores web a fazer a mesma coisa, cada um deles vai ter um conjunto de sequências diferentes. Ok? Ele, por omissão, acho que vai buscar... Acho que é 16 ao início. Se vocês depois gravarem muitas coisas, ele tem alguns algoritmos para otimizar isso. Mas o que ele faz, acima de tudo, é... Ok. Quando a sessão arranca, eu vou gravar isto e ele vai buscar... Ok. Dá-me... Reserva-me 16 IDs para esta entidade. E ele guarda essa reserva num documento interno chamado Raven High-Low. Ok? Para a coleção Events, tem uma configuração de High-Low e o máximo neste momento está de 64. Se eu agora mandar a aplicação abaixo e voltar acima, se criar outro evento, a aplicação vai buscar um novo High-Low e o próximo vai ter o ID 65. Ok? Isto permite que, sem haver coordenação entre o cliente e o servidor, vocês podem gravar mil entidades. Ele não vai, porque cada vez que vocês vão gravar, fazer um pedido ao servidor. Faz tudo internamente, sem ir ao servidor. Porque é uma coisa muito boa de performance. E agora, quando eu chegar aqui... Já agora, como isso é uma aplicação web, os dados da sessão, ele guarda na localDB, no local storage? Ok. O que eu chamo aqui sessão é o iDocumentSession. Ok. É uma classe do RavenDB, é uma instância que está no ar. Ou seja, esta sessão só existe durante o request. Ok? Ou seja, na realidade esta sessão está guardada aqui. Ok? Não existe aqui mais... Isto não é uma sessão da ASP. Certo? Ok. We're good? Ok. Aqui diz o save changes, ele guardou isto. Neste caso aqui, por exemplo, temos aqui mais duas coisas nos metadados. Primeiro o entity name, que eu vou estar a dizer porque é event. E depois tem um CLR type, e este é o tipo de CLR para o qual isto é desterilizado. Ok? Isto é o último, e este detalhe aqui é relevante saber só para alguns casos mais estranhos. Porque se vocês guardarem instâncias, classes que implementam um determinado interface, imaginando que vocês tenham o típico exemplo de uma interface iGeometria, onde vocês querem guardar quadrados, retângulos e tudo isso. Vocês guardam as instâncias, mas quando querem fazer o load, querem fazer o load de todas as instâncias. Isto permite que ele na realidade desterilize o tipo certo. Existem aqui algumas otimizações engraçadas que ele faz por baixo, para permitir casos em que se mudou o namespace e tudo isso. Mas, trust me, 99% do tempo, isso funciona. Ok? E temos neste momento o save. Isto é o Web Essentials amarar-se comigo. Ok. Store, transacional, guarda os documentos em high load, e estamos a guardar eventos. Temos o load, temos o store, falta-nos o típico query. Vamos assumir que o delete é simplesmente, em vez de fazer load, é delete. Ok? Para fazer um query, temos uma das pequenas maravilhas do mundo em C Sharp, chamada link. E agora, se eu quiser obter uma lista de todos os eventos, como é que eu faço? Vamos aqui ao meu Event Controller, e tenho aqui isto. Eu vou mais uma vez já a Document Session, faço um query sobre todos os eventos, quero que ele ordene por data, dá-me 10, e dá-me a lista disto. Vou correr isto. E se eu for aqui a All List Events... All List Events... Tenho aqui a lista com os eventos que eu tinha criado. Se eu... vou criar aqui mais uns quantos... Event... Ok? Um query... E aqui, chamo-vos a atenção para... Isto é link, 90% do tempo, as coisas mais simples, conseguem ser resolvidas assim. Ele, internamente, o que faz é... Ele vai... O que o Document Session faz é... Vai ao RevendB e diz... Eu quero que tu faças um query dinâmico, por estes campos, nesta entidade. RevendB, internamente, o que faz é ver... Para esta entidade, eu já tenho algum índice que cobre estes campos. Se tenho, uso este índice. Se não tenho nenhum índice, vou criar um índice eu automaticamente. Que foi o que ele fez aqui. Neste caso... Ele criou um índice com este formato. Isto é link. A forma como vocês definem os índices em RevendB, é um query link. Neste caso, ele está a ir a todos os eventos... E está a selecionar a data para indexar. Por baixo, o que ele faz é... Ele cria um índice do sim. Quando é alterado qualquer documento de evento... Ele cobre automaticamente este índice e guarda outra vez. Neste caso, ele é um bocadinho inteligente. Sabe que isto é uma string que nós queremos ordenar por string. Se eu agora fizer aqui um query em que... Vou procurar aqui em que... Date é igual a isto. Neste caso, como é tudo igual, isto não é nada útil. Portanto... Vou gravar. Voltar atrás. Se eu agora procurar por isto... Tenho só este evento. Isto... Aqueles de vocês que sabem do sim, basicamente... Isto é um query do sim direto. Ele tem um autocomplete que é dado pelos terms do índice. E a forma como se faz aqui... Se eu quisesse filtrar por uma data seria... WHERE é.DATE igual a... NewDateTimeOffset... E temos aqui... Um query. Simples. Muito bem? A primeira vez que ele for criar... Faz-te um bocadinho ou não? Ou ele cria rapidamente... Ele cria rapidamente... Ele tem alguns algoritmos em que ele o que faz é... Ao contrário do normal... Ele espera que indexe algumas coisas... E depois dá-te alguns resultados. A verdade é que 99% do tempo... Os índices já vão estar criados. Tipo... Já arrancaste a aplicação... Inchalaste... Ele corre... E aquilo já está. E a minha sensação... E aquilo que eu vejo nas aplicações... Quer dizer, ouvi... É que na realidade a maior parte dos índices não vão ser automáticos. Os índices automáticos dão muito jeito para debug... Ou para demonstrações... Ok... Estás muito no início... Eu quero só ter aqui uma listagem para ver que isto funciona... Mas depois acabo por ter índices em que sou eu... Crio diretamente... Ok... Índices estáticos. Ou seja... Estes índices automáticos... É muito bom para início... E serve a alguns casos de fazer os queries pelo browser... A minha sensação é que na maior parte do tempo... Uma aplicação normal não vai usar muito índice isto. Ele depois tem uma otimização interna que é... Um índice automático que seja usado muitas vezes... Ele torna-o um índice permanente... Ou seja... Ele concretiza o índice... Se o índice automático não for usado passado x tempo... Ele manda-o abaixo... Tipo... Desligam... E se passar mais algum tempo... Ele manda o mesmo abaixo... Ou seja... Há aqui alguns query optimizers que estão construídos por baixo... 90% do tempo isto funciona... Funciona bem e só por si... Ok? Mais alguma questão? Ok... Este query não é exatamente das coisas mais interessantes de ver... Portanto vamos ver... Um query um bocadinho mais elaborado... Eu quero procurar os eventos... Mas quero que eu me filtro por tag... A única coisa que eu preciso fazer é... Mais uma vez... O query normal... Se eu tiver uma tag num... Num método... Ok... Diz-me... Se alguma das tags existe aqui dentro... Ou seja... Se eu chegar aqui... Tag... Agora vou mudar aqui um bocado o evento... E dizer que este evento... Foi um evento que o Nuno organizou... Portanto a principal tag aqui... Em vez de ser Portugal... É... Cerveja... Portugal... Deixa eu tirar isto... Aliás... Não sei se vocês repararam... Na primeira vez que eu carreguei uma tag... Não apareceu nenhum resultado... Ok... Foi ele que... Ele viu internamente... Não tinha nenhum índice... Que cobria para isto... Criou o índice... Esperou um bocado... Não deu... Devolveu... Tipo olha... Eu ainda não tenho nenhum resultado... Se isto alguma vez... Aparecesse no utilizador... Ele fazia refresh e já dava... Ok... Ou seja... Mas a verdade... Para ser honesto... Eu acho que numa aplicação normal em produção... Isto nunca vai acontecer... Vocês vão ter os índices... Ou já pré-definidos... Ou assim que a aplicação arranca... Fazem os queries... Ele automaticamente cria os índices... E a partir daí... Está tudo a funcionar... Agora... Isto são índices automáticos... Vamos passar para um índice... Um bocadinho mais complexo... E vamos calcular... O número de sessões... Por speaker... Ou seja... Neste caso... E aqui... E aqui... E aqui... Vamos já ter o conceito de índice estático... Um índice estático... Eu aqui... Esta... Para ser 100% honesto... Índices de MapReduce... São onde eu passo... Às vezes... 70% do meu tempo... Ok... É a parte mais complexa de definir... E há alguns queries... Que não são exatamente diretos de fazer aqui... Ok... Os casos mais cabrosos são chatos... Até agora... O que mais... Chato que aconteceu foi... Ok... Demorei um bocadinho mais... Até lá chegar... O que é que eu aqui estou a fazer? Nós temos... Speakers... E temos eventos... Eu vou precisar... Pegarem todos os speakers... E vou precisar de ir ver... Para os eventos... Quais é que são os eventos... Nos quais é que o speaker tem uma sessão... Faço isto com o que... O Reven chama... MultimapReduce... Os índices são criados... Vocês criam um índice... Criando uma... Subclasse de... Abstract... E há de ser... Abstract... IndexCreatorTask... Abstract... MultimapCreatorTask... Abstract... Multimap... AbstractMapReduce... AbstractReduce... Ok... Existem 3 ou 4 tipos de... De classes que criam índices... Ele automaticamente o que faz é... Depois de vocês... Na DocumentSession... Acrescentarem... A linha que criou os índices... Ele vai à vossa... Assembly... E faz scan... Por todas as classes... Que implementam aquelas... Classes abstratas... E trata de... Ir ao servidor... E dizer... Ok... Criam estes índices... Se eles não existirem já... Na prática... Vocês... Implementam uma classe destas... E eu fico para todas as igrejas... Vai a todos os speakers... E de cada um dos speakers... Tira... O SpeakerId... O SpeakerName... E coloca-me um... Um campo... Do tipo inteiro... Com 0... Chamado de... NumberOfSessions... Vai a todos os eventos... Faz a mesma coisa para o SpeakerId... Ok... Porque eu vou agrupar pelo SpeakerId... O SpeakerName... O SpeakerId... O SpeakerId... E conta cada uma destas sessões... Como um... E aqui temos um dos primeiros detalhes... Que se nota nestes índices... Que é... O resultado... De cada Mac... Ou de cada Reduce... Tem que ser um objeto... Exatamente do mesmo tipo... Tem que ter os mesmos... Campos... E os campos... Tem que ser... Sensível... Vamos dizer que os campos... Tem que ser do mesmo tipo... Não é 100% verdade... Mas por todos os efeitos... Tem que ser... Quero dizer... Aqui... Eu quando tenho um Speaker... E a intubição que existe... É... Se tenho um Speaker... Mas não tenho nenhum evento... Ele tem 0... Número de sessões... Ok... Se ele não agrupar nada com o kit... Bola... Ok... Se eu quisesse guardar... Os nomes das sessões... Aquilo que eu me pedia... Em vez de ser 0... Poderia meter aqui... Um grande... Que seria... Session Names... Lista vazia... Ok... Para cada evento... Eu vou buscar o Speaker ID... Para poder aplicar... O Speaker Name... Eu não sei daqui... Ou seja... Vou meter a NULL... E vou contar... Cada uma destas sessões... Que vem de cada um destes eventos... Como uma sessão... Ok... Temos... Dois maps... Que estão a produzir objetos... É exatamente... Do mesmo tipo... E a parte do Reduce... É pegar... Imaginem... Que... Todos os vossos eventos... Todos os vossos speakers... Isso tudo vai para um grande caldeirão... E vocês vão ter que pegar... Nesses objetos todos... E vão ter que os agrupar... Ou seja... É que vão agrupar por aqui... Pelo... Speaker ID... De todos os resultados... Este Results... É... Todos... Os eventos... Todas as sessões... E todos os speakers... Ok... Vou agrupá-los... Pelo Speaker ID... Que é a chave... Que junta os dois... Ok... Dentro de um... Uma variável aqui... E vou construir um objeto... Mais uma vez... Tem que ser exatamente... Do mesmo tipo... Um Speaker ID... Um Speaker Name... Um Number of Session... O Speaker ID... Vai ser a chave... Para a qual nós agrupamos... O Speaker Name... Vai ser... Destes resultados agrupados... O Primeiro Resultado... Que não... Que não tiver vazio... É o Resultado... Que vem lá de cima... Do Speaker... Vou buscar... O Primeiro... Que não esteja ánimo... O Number of Sessions... Vai ser o somatório delas todas... Ok... Esta parte... Isto demora a entrar... Esta parte é a parte mais chata... E exige alguma prática... Estou-te a ver... Fazer uma cara muito duvidosa... O que é que estás a fazer confusão... O que é que não estás a perceber bem? É pá... Eu me trabalhei com um S-Chave... Ok... E... Esses... Iguais... Com o maior... E essas variáveis... Ok... Com o que é que tu trabalhaste? A... Java... Um bocadinho de C... PHP... 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 É exatamente a mesma coisa... Quando fazes uma atribuição em PHP... Fazes exatamente a mesma coisa... Só que aquilo vem para trás... Não vou achar... Um caso mais esquisito... Mas... Acabaste... 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 Ok... Isto... Para quem... Sorry... Estive isto para ti vai ser complicado... Lá... Isto é... Considere isto... Que... O que ele faz aqui é... Ele vai buscar o speak name... Cada um deles... E... Faz... O first or default... É aqueles que... Quando trabalham em qualquer outra linguagem... Tipo Java... Alô... Desde aí... Há um... Para todo o pessoal... Tu tens uma link... Uma link para aí... Quero M... Pronto... Vás à procura... Para todo o pessoal... Que tem... Que está mais à vontade... Com o top net... Isto... Fez-vos algum sentido... Ou vá aqui alguma coisa... Para vos está a fazer mais confusão... Fez sentido... Muito bem... Ok... Há um detalhe... Que convém ter em mente... Quando se está a fazer um índice... Para produce... Que é... Isto é atrativo... Não é garantido... Que vocês... Quando façam este produce... Tenham logo... Todos os resultados... O que quer dizer... Que ele... Na realidade... O RevenDB... Pode fazer... Reduce... Do resultado... De vários... Reduces... Imaginem... Que vocês... Têm uma base de dados... Do evento... Com 2 milhões... De speakers... 10 milhões... De eventos... E vocês... Querem calcular... Isto... Vocês não podem carregar... Tudo para memória... Para depois fazer as contas... Certo... Não vai dar... O que ele iria fazer... Neste caso... Ele iria construir... Batches... Destas coisas... Ia aplicar o map... A eles... Ia aplicar o reduce... E guardava-se... O resultado intermédio... Ia aplicar o map... Outros batches... Ia aplicar o reduce... E a consequência disto... É que ele... Pode precisar de fazer... Reduce... Sobre o resultado... Reduce... Isso... A consequência disto... É que... Tem que assumir aqui... Que pode haver... Pode nunca ter um speaker name... Ainda... Pode apanhar coisas a meio... Exatamente... Podes apanhar coisas a meio... Ok? Isto é daquelas coisas... Que é tipo... Uma pessoa... Eu ao inicio não pensava muito nisto... E depois... Ferrava os dentes... Porque... Aqui não... Estava a assumir que havia algo... Que havia sempre ali qualquer coisa... Quando na realidade... Ele pode apanhar isto a meio... E pega aí... Ok? Tenham em mente... Quando tiverem a fazer um índice destes... Se o resultado... Tiver a ser um bocado estranho... Considerem... Ok? Será que ele está a apanhar coisas a meio... Será que eu estou a apanhar... Datos que ainda estão a ser concretizados? Depois desta... Ligeira... Grande ressalva... Que é tipo... A parte mais chata daqui... Eu vou correr a minha aplicação... Internamente... O que ele vai fazer é... Ele vai ver que tenho este índice... E vai ao WebDB... Criar... Este índice bonitinho... Chamado... Sessions Per Speaker... Tem aqui... Speakers 1... Speaker Name nulo... Porquê? Porque muito provavelmente... Eu fiz a geneira... Speaker... Speaker Name... Vou... Speaker ID... Vou perguntar... Porquê que isto agora não me deu? É o Murphy... Vamos considerar isto... Não é? Siga lá e altera a mão... Na realidade... E esta... Aliás... O que acontece? Ele não deveria ser case sensitive... From speakers... Onde speaker é name... Speaker... E o que ele faz... Isto é a forma que ele internamente usa para interpretar isto... Primeiro isto não está a noite... Ele devia ter guardado uma base de dados à parte... Com isto a funcionar bem... Infelizmente não está a funcionar... Speakers 1... Speakers 2... 1... 2... 1... E o 3... Vamos assumir que isto... Na realidade o nome estaria lá... E não está a funcionar... Porque já é tarde... E eu quero me ir embora... E temos aqui... Um agrupamento... Number of Sessions... Porquê? Porque nós temos basicamente... Quatro eventos... Cada evento em duas sessões... Estão partilhados entre os dois... Este... É um índice de MapReduce... E é a forma como tipicamente... Se fazem interrogações sobre o EventDB... Ok? Este é o caso... Um dos casos mais complexos... Ou no absoluto... Ok... Precisamos de ir buscar dois documentos diferentes... Daí o Multimap... E vou agrupá-los num documento só... Há aqui um detalhe que é... O resultado... Deste índice... Este... O que nós estamos aqui a ver... Isto não é uma entidade... Isto apenas existe... Como resultado... Do índice... Não está concretizado na base de dados... E... Tipicamente... Eu consigo acelerar... Só... Fazer um query... Ok? Ele não está a criar lá nada... Tipo... Aquilo não tem um identificador... Nem nada... Mas é enfermo... Ou seja... Isto depois desaparece com o tempo... Ele não desaparece com o tempo... Na realidade... Ele internamente... Guarda isto nos índices... Ou seja... A forma... Se calhar... Uma boa intuição... Para os índices de EventDB... Índices em EventDB... São views materializadas de SQL... Ok? Ou seja... Na realidade... O que ele vai fazer é... Ele vai... Pegar em todos os índices que tem... Vai passar os dados todos por eles... E vai guardar os dados... É uma das razões... Pelas quais... DevendDB acaba por ter... Uma grande velocidade... É porque ele... Na realidade... Como nós vamos fazer os queries... Os dados já estão todos... Premastigados... São... São views materializadas... Ok? Quando eu disse que não são entidades... É porque... Aquilo não tem o identificador... Exatamente... Não é um documento... Tenho aqui... Os índices... E se eu for aqui a ver... Aqui na minha... Ah... Se eu fosse aqui a ver... O Nuno Cancel... Vejo... O Nuno Cancel... O Speakers 1... Tem 4 sessões... Se eu agora... Quiser saber quais é que são... As 4 sessões... Que ele tem aqui... 4.1... Vou usar uma... Uma coisa... Vou usar um índice... De MapReduce... Também... Com... O que se chama... Um Transformer... Sessions for Speakers... Aqui por exemplo... Temos um índice... Que é muito... Muito mais simples... Ok? Aquele índice... Aquele índice... Que eu mostrei ao início... Foi para vos assustar... Agora que vocês já tiveram um susto... Da vossa vida... Com isto... Temos aqui um índice muito simples... Ele implementa o... Index Creation Task... E a única coisa que ele faz... É um map... Ele pega em todos os eventos... Vai... As sessões... Desses eventos... E seleciona onde fica... E qual é que foi a data do evento... Ok? Estás com confusão... Não ouvir o que ele diz... Não... Porque aqui tu queres... Aqui... O que nós estamos a responder é... Para o Nuno... Quais é que são as sessões dele... Ou seja... Eu não preciso de agrupar nada... Neste caso é... Tipo... É... É um coerente simples... Não preciso... Eu estou... Voltando... Um conceito lá do que é... O map é... Várias tarefas... Mas depois... Tem que ser sempre agregados... Imagina que o resultado da tarefa... Era aquilo que tu já querias... Ok... Não é? Tipo... Ok... Calculei... Ou seja... É uma coisa unificada... Exato... Tipo... Imagina... Cada uma das tarefas... Tem que calcular... O terceiro valor do Pi... Tipo... O valor de uma casa do Pi... E tu... Em vez de depois agrupar... Qual é que é a quarta casa... Qual é que é a quinta casa... Este exemplo é péssimo... Mas pronto... Exato... Ok... Tipo... Não estás interessado em agrupar tudo... Tipo... O que tu querias é transformar... E interrogar sobre aquilo... Ok... Lembra-se... Todos... Todos os queries em RevenDB... Têm que ocorrer sobre um índice de lucínio... Tipo... Não existe qualquer query que não seja feito sobre um índice de lucínio... Portanto... Mesmo que seja a coisa mais simples... É preciso definir o índice... Quer seja automático... Quer seja manualmente... Portanto... Eu depois o que faço é... Aqui no HomeController... Eu vou... Fazer um query sobre... O DocumentSession... Vou só fazer um pequeno zoom... Aqui... É a SyntaxPlanet... Eu quero fazer um query... Sobre o SessionsForSpeaker... Isto é o índice sobre o qual estou a fazer o query... O resultado deste índice... Vai ser... SessionsForSpeaker.Result... Ok... É o resultado... É o tipo... Que nós temos... No SessionsForSpeaker... É... Este tipo aqui é o tipo de resultado... Que separar eu tenho o mesmo formato... Este... Eu aqui inclusive devo dizer... SelectNewResult... Ok... E depois... Em vez de... Aqui só me dá o SpeakerID... E só me dá a sessão... E a data... Em vez de eu... Ter que depois ir às dados outra vez... Para ir buscar os dados de cada uma delas... O que eu faço aqui é... Eu pego os resultados disso... E do lado do servidor... Não do lado do cliente... Do lado do servidor... Eu vou aplicar esta transformação... Para cada um do set... Para cada session... E vou aplicar este Transformer aqui... Com este parâmetro SpeakerID... E isto... O que faz... É... Para todos os resultados daquele remark... Que são filtrados e tudo isso... Para todos os eventos... Ele vai às sessões... Vai buscar o SpeakerID igual àquele parâmetro... E seleciona a sessão... E o que eu estou a fazer é... Eu estou a pegar... Em vez de estar a obter... Os eventos todos... O evento completo... Como eu só estou interessado... Numa sessão lá do meio... Em vez de estar a buscar tudo... Estou a buscar só uma parte... Neste caso aqui... É uma questão de otimização... Não só evito estar... E buscar as coisas uma a uma... Mas trago logo tudo... Já pré-mastigado... Como estamos curtos tempos... No momento... Vou-vos só demonstrar aqui isto... E o Murphy hoje não está mesmo nada a querer ajudar... O Build... Vou só aqui aos meus documentos... E vou dizer que... Na realidade... O Nuno é um gajo... Que ele gosta tanto de falar... Que... Numa sessão... Num evento... Falou duas vezes... Este gajo não se fala... É um chato... Vocês nem sequer... Os façam pela cabeça... Os meus pesamos para vocês todos... A outra metade vocês não sabem o que é que vos... O que é que vos salva... Infelizmente... Estava à espera que aqui... O Nuno Cancelo... Mostrasse as sessões... Mas o Murphy não está mesmo a colaborar... Agora... Vou passar... Isto o que estava a fazer é... Estava a ir buscar... Estava a ir buscar... As sessões... Estava a aplicar um transformador à sessão... E estava a retornar os objetos... Existe na realidade uma forma um bocadinho mais inteligente... De fazer isto... E... Eu tive alguma reticência ao bocado... Quando disse que na realidade os resultados do índice... Não existem... Ou existem mais ou menos... Ou aquilo não cria mesmo uma entidade... E tem a ver com esta feature aqui... Que é... Por uma questão de otimização... Ou por uma questão de facilidade de obter os resultados... Nós em vez de... Obter os resultados do índice... Obter os resultados da store de documentos... Ou seja... Em vez de ir buscar as sessões... Ou os eventos... Na realidade... Eu posso dizer ao RevanDB... Para indexar as coisas... E guardar os campos no índice... Diretamente... Ok... De modo que... Se nós formos a ver este novo índice... The Sessions for Speaker... Este é um índice... Mais uma vez... Sobre o evento... Tem o resultado... E o meu resultado neste caso... Aqui já tem todos os campos que eu preciso... Tem o Speaker ID... Tem o título do evento... Tem o título da sessão... E tem a descrição... E o que é que eu estou aqui a fazer... Eu estou a dizer ao Revan... Para criar este índice... Ir buscar estes elementos todos... Ok... E... Para os guardar todos concretizados no índice de Lucina... A consequência disto é que... Não só eu posso procurar por eles... Mas quando eu depois tiver que carregar os dados... Eu carrego diretamente do índice... Excuso estar passado por mais uma Document Story... Isto não só é mais rápido... Como também não é muito jeito... Porque se tiverem um conjunto de agregações... Ok... Vão lá buscar os dados... Já estão todos pré-mastigados... Mas isto é tipo... Isto é a parte mais... Parecida com uma vista materializada que isto tem... Que é tipo... Ok... Os dados todos estão no índice... E neste caso aqui... Funciona tudo que é uma maravilha... Portanto... Aí bem... Quando trabalhamos sobre o RevanDB... É sempre ter uma perspectiva de pré-conceber os dados... Sim... Os dados... E... O resultado dos queries... Vai estar todos... Vai estar tudo pré-mastigado... Portanto... O que tu queres... É quase que desenhar os índices... Quase de acordo com os casos de uso que tu tens... Ok... E tipo... Ou seja... E na minha experiência... Acaba por acontecer isso... Que é tipo... Eu vou desenhar os meus documentos... E as minhas coisas... De acordo com os casos de uso... E não existe uma separação muito grande... E tipo... Ok... Este é um modelo de dados ideal... E agora os gás da aplicação que se desenrasquem... Ok... Eu vou mostrar um último caso... Que é... Uma das coisas mais chatas de fazer em RevanDB... Pelo facto de os dados pré-calculados não permitirem isso... Imaginem que vocês querem agora saber dados agregados de... Por cada mês... Diz-me quantas pessoas vieram à sessão do nono... Que estão interessadas na tag de cerveja... E agora agrupa-me isso por semana e por mês... Os queries que tipicamente são dados... Tipo... Para uma base de dados de analytics... Ou alguma coisa assim... Estes queries assim... Muito chatos... Sempre completamente direto... Fazer isso em RevanDB... Não dá... Tipo... Podem conseguir fazer... Mas a solução que é advogada é... Pá... Cada macaco com o seu galho... Banana é para o bananeiro... Por isso... Os gás que mais sabem fazer isso... São os gás da base de dados relacionais... Então... O melhor seria... Nós temos... Os nossos dados... Numa base de dados de RevanDB... E depois... Suspir esses dados todos... Sincronizar esses dados com a base de dados relacionais... Transformando-os lá para o meio... Para conseguir responder essas perguntas... Facilmente... A partir de uma base de dados relacionais... Fazer isso à mão... É uma chatice... Vai dar erros... Um gasto de interdata de sincronização... Por isso... Uma das funcionalidades mais engraçadas de RevanDB... É... De replicação para SQL... Ou seja... Não só temos replicação entre servidores de RevanDB... Mas temos também... Replicação de RevanDB para SQL... E como é que isso se faz? Neste caso aqui... Eu vou usar... Uma base de dados de SQL Server... Eu estou... Tenho... Eu já usei isto com Postgres... Existe também um driver para Oracle... E um driver para... MySQL... São os drivers nativos de .NET... Se tem uma base de dados estranha... Que tem driver para .NET... Funciona com isto... Ok? Eu vou criar uma tabela chamada... Eventos... E esta tabela tem... Um par de características relevantes... Que é... Eu vou-lhe dar uma IDE inteira... Uma primary key tradicional... Eu vou-lhe dar um document ID... Que vai ser o meu document ID completo... De RevanDB... Event... Ou... Sessions... Ou o que quer que seja... Barro 1... Barro 2... Barro 3... Uma descrição... Uma data... E um número de sessões... Esta base de dados existe nesta... Esta tabela existe na base de dados... Isto que tem... Isso... Se eu não tivesse sido... Asno... E não tivesse criado isto no master... Não sei se... O meu master... Para esta altura já tem as bases de dados... Tipo... Três coisas diferentes... É tipo... Eu esqueço-me sempre de mudar a base de dados... E se eu fizer F5... Ok... Está aqui a tabela Event... E... Mais uma vez... Nada na manga... Não está cá nada... Certo? Não há magia... Eu vou ao RevanDB... Vou aos settings... A replicação... E vou-lhe dizer... Que existe uma nova connection string... Chamada isqt... O nome é relativamente irrelevante... E vou-lhe dizer... Que o provider é de SQL... Não é este... É... Exatamente... E... Eu vou-lhe dar uma connection string... Que eu tenho aqui na minha cábula... Que é... Esta... Isto é uma connection string normalíssima... Para o Tereza nem me passa a hora... Tipo o que quiserem... Vou testar... Ele confirma-me que está tudo bem... E vou configurar nova replicação... A nova replicação vai ser para a tabela de events... Isto aqui podia ser... Marumba... É um bocado irrelevante o nome... Vou-lhe usar a connection string... E vou-lhe dizer... Para ele ir buscar... Os documentos da coleção events... A coleção aqui... É identificada... Pelos metadados de... Raven entity name... Para vocês... 99% do tempo... É o nome da classe... É o que vocês estão à espera... E eu vou replicar... Para uma tabela com o nome events... O document key... Vai ser aquela coluna document key... Isto vai ser... Isto tem que haver um mapeamento... Entre o ID do documento... E uma coluna... Daquela tabela... E o script... Para fazer este mapeamento... Vai ser este... Aqueles de vocês que gostam de JavaScript... Vão agora delirar com isto... Aqueles de vocês que detestam JavaScript... Vão querer atirar na parede... Isto é um script de JavaScript... Ou seja... O que ele vai fazer é... Para cada documento... Quando cada documento for alterado... Ele vai colher este script... Para este documento... O script... Quando decorrer... Tem acesso às propriedades do documento... Podem ver aqui... Document ID... Title... Description... Name... Ok? Isto é todo o documento... Se vocês tiverem uma lista de sessões... Tem aqui o length... Se vocês tiverem um objeto complexo lá pelo meio... E vocês podem aceder a todo ele... Ok? É como se estivessem a trabalhar... Num browser... Com um objeto... Desterilizado de JSON... Tem inclusivamente acesso... Ao... Lowdash... Biblioteca já vem em medida... Se vocês tiverem funções... JavaScript próprias vossas... Podem ir aos settings... E adicionar estas funções aqui em... Custom Functions... Ok? E existe... Uma função especial... Que é... Por cada tabela que vocês criam... Aqui... E configura um ReplicationTables... Ele vai criar um método... Chamado... ReplicateTo... Nome da tabela... Ok? E ele vai... Pegar o objeto que vocês criam... E vai colocar... Nessa tabela... Isto permite-vos... Ou seja... Imaginem que tenham... Tenham uma classe... Que vocês criam... Não só os eventos... Mas também as sessões... Para outra tabela... Acrescentavam mais uma tabela... E tiravam pelas sessões... E cuspiam lá para dentro... Ok? A esquerda está o... 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 A chave da tabela... No... Este aqui é... É... Não, não... A esquerda no... Eventos do... Do JavaScript... É isto? No objecto event... Ah, ok... Desculpa... Aqui aí... É... Aqui do... Do... Do lado do... Do lado direito... E do lado direito... É o que vai parar no SQL Server... Exatamente... Não... É o contrário... Exato... Aqui é o que vai parar no SQL Server... Ok? O nombrou... Ou seja... É aquela coluna... E aqui é tipo... É o documento... Eu... Basicamente... Aquilo deste... Tem que estar dentro de um funks... Tem que ser um conjunto parados... Depois o que é que acontece... É que... Está ali um objecto... E... Está a injertar coisas... Ele volta ao que está do lado direito... Dentro... Do... Exato... Está ali igual... O split do ID documento... É... 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 Split... E apanha um tipo... Ah... Exato... E apanha... A primeira posição... Na verdade... Como é uma array... As arrays começam a 0... Ok? Isto pode... Ser o mais complexo... Como vocês precisem... Tipo... Tudo bem... É tipo... Pá... Eu tenho alguns tipos... Mais ou menos complexos... Para isto... Em que eu... Tipo... Tipo... Quatro tabelas diferentes... Porque são objetos mais complexos... E eu quero fazer analíticos sobre aquilo tudo... Eu... Assim que eu gravar isto... E assim que eu me lembrar de habilitar isto... Eu vou aqui ao... E tenho aqui os objetos... Ok? Está cá tudo... Se eu chegar aqui... E for alterar... Isto é um dos bugs... Que ainda há... Mas pronto... Se eu chegar aqui e disser... Ok... Isto não foi em 2014... Foi em 2015... Eu gravo... Está alterado... Ok? Ele trata de automaticamente... Sincronizar... As coisas... De um lado para o outro... Se eu chegar aqui... E se forem alterados os dados no SQL Server? Ah... Sabe... Não faz o... Reverso... Isto é só... Ou não é? Exato... Ok? Se eu chegar aqui e remover isto... E afinal... O caso disto... Que eu tenho a usar... E funciona lindamente... É este... Que é tipo... A minha base de dados principal é a RevenDB... Eu tenho dados que eu quero para Analytics... Grava-os lá... E ele automaticamente... O servidor pode ir abaixo... Aqui pode ter problemas... Qualquer alteração que seja feita... Ele trata automaticamente de mandar isto para o SQL Server... Ok? Funciona lindamente... Pronto... E isto... Se fizeres uma alteração... E naquelas terceiras dados... Vais teres que ir... A esses criptos todos alterarem... Sim... Se for uma alteração que implique isso... Imagina... Se eu acrescentar mais 3 campos no evento... Tipo... Não vou ter que alterar aquilo... Se eu quiser que eles... Estão sincronizados para outro lado... Sim... Sim... Não havia muita magia aí a fazer... Certo... Há uma coisa que pode ser engraçada... Se isto se acontecer... Imagina... Se tu estás a ver que estás a alterar... Muitas vezes... Os scripts... Na realidade... Estes scripts... Tu... Na prática... Eu... Quando a minha aplicação arranca... Da mesma forma que crio os índices... Eu... Gravo estes scripts... Ou seja... Eu posso na realidade... Autogerar estes scripts... Olhando para as entidades... Ok... Faz uma reflexão para esta entidade... Cria-me um script... E guarda-lá... Mas até agora... Nunca senti essa necessidade... E... Basicamente é isso... Não sei se algum de vocês tem perguntas... Mais... Não faço isso... A morte já não vai falhar aqui... Exato... Este código não precisa compilar... É a única razão pela qual isto funciona... É porque os compiladores até são tolerantes a erros... Alguém tem mais questões... Eu tenho uma... É que eu cheguei ao final... E quanto e meia... Não compreende... O que é que eu pago? Porque diz... Ah... E se as vezes não funciona... Quanto e de tremor... Que é verdade... Mas tipo... O 97... O 97... O 97... O 97... Já parece o meu litico... A minha sensação... Mas... Consegue? Não... Tudo que eu faço... Não é... Não é... Para que é que eu tenho que pagar uma licença... A pergunta é... Para que é que eu tenho que pagar uma licença... Quando... Tenho um link... Eu utilizo link... Não é mesmo... Tenho uma base a dizer que não pago... Por acaso é relacionarmos com... Perfeitamente a barilhar... Eu não estou... Tenho performance aceitável... Não tenho coisa... A minha grande questão é mesmo essa... Eu... Para gráficos de objetos mais ou menos complexos... E isso... Foi um problema... A performance não era aceitável... Ah... Ok... Ou... Por acaso... Por uma questão de... Ease of development... Que é... Há... Eu com o RavenDB... Não preciso de... Não preciso de acrescentar migrações... Quando... Quando a... Quando a... Quando as minhas entidades... Não há tarelas... Não há migrações... Há migrações... Quando tu precisas... Ou seja... Tu podes ter algumas alterações... Que são necessárias... Migrar dados... Mas existem já frameworks... Para ajudar com isso... Uma coisa que eu não mostrei aqui... É que... Da mesma forma que eu tenho JavaScript... Que eu posso colher nos scripts de replicação de SQL... Eu posso executar fecheiros de JavaScript... Do lado do servidor... Para uma coleção... Imaginando que eu... Quero acrescentar um novo campo complexo... À minha entidade... Eu posso colher um script de JavaScript... E acrescentar isso tudo... A todas as entidades... Ou seja... Em que casos é que isto... Porquê que eu pago uma licença de RavenDB? Porque é mais fácil de usar para developers... Ou seja... O custo... O atrito de desenvolver novas features... É menor... Ok? Eu... Eu não preciso de estar preocupado... A gerir as bases de dados... Eu cada vez que eu quero uma entidade... Não... Não me chateio... Depois... Em termos de performance... Especialmente para gráficos mais complexos... Eu deixo de ter o problema de... Para mostrar um dado... Para mostrar um ecrã mais ou menos complexo... Eu tenho de fazer... Vários junts diferentes... Os dados estão todos pré-calculados... É melhor... Performance... É melhor... Ok? Mais... Mas... 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 Depois tenho os tipos... Eu quero fazer cubos sobre isso... E o... SQL vem para veja... SQL vem para veja... SQL vem para veja... Tipo... Ou seja... E é mesmo isto... Tipo... É o que nós fazemos... É... Eu se tenho dados analíticos... Eu faço... Ou seja... Eu tenho... Tenho uma revenda IP a funcionar... E depois... Cuspo os dados... Para o SQL... Pois... Exato... Mas aí... Estão a ter... Deixar-me um parque sobre isso... Não... Porque em grande... Porque eu não preciso... Primeiro... Eu não preciso de todos os dados... No SQL Server... Eu não preciso... Eu não preciso... Eu não preciso... Do gráfico complexo... Se alguém vai tratar depois... No ETL... Naturalmente... Mas... Nesse caso... Quem é que... Já tritaria em ouro... Sim... Esse ETL... Já teria de tratar... De qualquer forma... Não... Não... Porque tu... Chegas e dizes assim... Chegas e dizes assim... Não... Não... Isto já está tudo feito... Quando utilizas... Imagina... Agora... Esqueci o nome... Não interessa... Mas... Chegas lá... Ah... Uma coleção SQL... Vestes a fazer... Chegas aquilo... Tens os dados... Para transformar... Gens... A questão é que... Para esse pessoal... Tu... Dás... Metes aquilo... Não é nem sequer... Sim... Mas... Eu tenho... Tens a tua aplicação... Tens a tua aplicação... Tens a tua aplicação... No iPhone DB... Se não tivés estas questões de gráfico... E tal... E a performance... Porque era o que eu dizia... Eu vejo isto lá... A performance... Vejo isto... Como por exemplo... Um pick... Do bet and win... Que... Que veio dizer... Que precisava de fazer... Um milhão de... Transações... Por fundo... Por fundo... E ele aí... Por acaso... Utilizou SQL... Memory... E se fosse... Vamos ver... Mas aí eu vejo... O que acontece... É que quando precisas... Muito mais performance... Agora... Com as aplicações... Que não estás a falar... De uma massa crítica... Tão grande... Tipicamente... Aplicações corporate... Ou seja o que for... Estás a falar... De praticamente... 5600 acessos... O SQL... Trata muito... Também disso... E mais... A cadeia produtiva... Dos dados... À frente... É muito mais fácil... Claro que sim... É muito mais fácil... Sim... A cadeia produtiva... Que produz os dados... E alguém vai ter que... Sobre esses dados... Fazer qualquer coisa... E se tu estejas... A tua aplicação... A única coisa que fazes... Pode andar... É... Dizer os meus dados... Agora... Faz uma tela... Sobre isso... Ok... Não é esse o caso... No qual eu trabalho... Eu tenho um produto... E... Neste caso... Ou seja... Eu se precisar... De dar dados... Para fora... Eu... Nem sequer quero... Que os gajos... Estavam na minha base de dados... Sim... Eu percebo isso... Mas o que eu estou a dizer... É que... Eu acho que tem aplicações... Mas... Em um ambiente corporate... Será um bocadinho... Restricto... Não sei... A não sei... Que sejas... High availability... Eu lembro... Que diz... Pode ser interessante... Mas diz... Managed sessions... Não sei... Numa forma... Sim... Managed sessions... Se não quiseres... Utilizar... Aquilo que tu disseste... Que utilizavas... Redes... Redes... Se não quiseres... Não... Nesse caso... Para castro... Ou seja... Se é algo que são coisas efêmeras... Tipo... Não comentas com o rei... Não comentas com o rei... Redes... Para coisas efêmeras... É... Não... Não se acessas... Sim... Não se acessas mais... Algum estado de despersistência... Porque... A por exemplo... As variáveis... Que ele tinha... Na altura... Há duas semanas atrás... Ao mesmo tempo... É uma session... Mas também... É um contexto... Ou seja... É aquele... Se perder... Não é mau... Mas era bom... Que tivesse... Os últimos filtros... Que ele utilizou... Mas ao mesmo tempo... Não queres... Que... Que... Não queres... se for um domínio aberto, em que tu não sabes bem como é que vais fazer e ainda estás a conceber o teu negócio de raiz, isto é sempre mais flexível, podes adicionar pequenos... A necessidade como tu podes desenvolver, tipo, eu acho que isso é um bom caso, eu preciso, eu quero ter uma agilidade muito grande... O over-head de todos os ARMs ainda é relativamente grande, aferras de algum tempo a fazer aquilo, e quando é muito dinâmico, há tantas aquilo... Estás constantemente a usar... Tipicamente, uma solução fácil é bastante estática, e o que eu digo é que o ciclo de vida dos dados, as pessoas hoje em dia que às vezes falam mais de dados, eles querem os dados e são totalmente estáticos, e por isso é que se faz a normalização. Agora, o que é que acontece aí? O que é que acontece nesse tipo de... Ah, mas eu não sou, não tenho os dados de uma forma muito definida a partir assim... É mais fácil fazer os centros... É, tanto que o SQL antes que pensem nisso, chamou-lhe foi xml, porque na altura era xml, não era xml, claro que aquilo carrega no acelerador em memória, portanto fazes o campo xml, puma, dobro logo do que tu tens lá, é o dobro do que tu tens no campo. Se o teu campo te leva, sei lá, as capas, vão logo 20 capas, só para o momento de função de memória. E se quiseres fazer queries sobre esse xml... Pronto. É isso, claro. É um bocadinho, é um bocadinho mais complicado. Sim, por exemplo, ele carrega os nossos dados na memória... Eu acho que a partir do momento é que tu queres ter um caso mais dinâmico. Exato. O caso de um produto que é, eu vou ter que servir, imagina, eu quero servir um milhão de clientes, porque eu vou ser bem rico e tudo mais. Cada um desses clientes vai querer ter um formulário um bocadinho diferente para o caso dele, não é? E eu aí, numa solução do SQL Server, tipicamente, eu vou para o momento com um EAV, tipo campo, valor e tudo mais. Caso em que o join de tudo, tipo, para mostrar um campo, para mostrar um formulário desses com o valor... Os quais estás fazendo sistemas de gestão de base de dados dentro desses que estão de base de dados. Que é, o que é que é, os meus campos, o que é o típico, o que é o típico, o que é o típico... Há um bocadinho que fazes quando queres entidades que são mais ou menos dentro do SQL, que são ajustáveis, digamos assim, porque eu quero que isto tenha propriedade à altura, mas este já tem a propriedade de comprimento. Então, fazes lá, dizes que é o típico, não sei o quê... E estás a fazer um sistema de gestão de base de dados... Com a diferença de que... Eu não vou querer para cada cliente ter as tabelas específicas para ele, não vou querer... Ou seja, este é um caso típico em que Raven... Pá... Tem mesmo muitas vantagem. Eu não sei... As melhores referências que eu posso dar, pronto, é o site, que é a db.net, onde podem descarregar. Agora, as licenças, eu acho que têm uma subscrição de 9 dólares, para projetos de um plano de sócio e para dizer um aumento só de bordo. Ok? Se vocês quiserem experimentar isto, estão à vontade. Sim. Quando tiverem o servidor em produção, o gás vai-vos dizer... Ou testes. É ou testes? Ou testes, sim. Portanto... Ah, quer dizer testes unitários. Puma, supostamente... Não. É servidor de testes ou de produção. Mas o servidor... Mas o servidor... Ok. Parecesse em sen... Ok. Depois... Depois vê se eu tenho em sen... Mas que ele... Testes não é desenvolvimento. Ok. Testes. O blog do iEnd, tipicamente é onde ele descreve o processo de aumento e tudo isso. Algumas coisas mais esotéricas. O Google Group onde tipicamente os gás respondem. Só uma pequena questão. O hibernating rhinos é israelita, quero dizer que eles respondem ao domingo, não respondem à sexta-feira. Nem à sábado. Quer dizer, eles não garantem a resposta sexta-feira e sábado. Mas ao domingo respondem. Que é a semana. Exato. É à semana deles. Mas... Tipicamente o iEnd já respondeu a coisas tipo... Às três da manhã e coisas assim. Os gás têm alguns horários bocados esquisitos. E têm canais de suporte próprios pagos e tudo isso. Mas o suporte à comunidade tipicamente é feito por aqui. Ou por stangleflay e tudo isso. Hã? O suporte é sim. É o próximo slide. O suporte é o suporte. Obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado. Espero que da próxima vez que vocês arranquem uma aplicação nova considerem. Se eu fizesse aquilo era capaz de eu te encontrar. No Google talvez... Por acaso tenho que experimentar o Bing mas eu tenho a sensação que neste momento... Não sei. Um Big Rank. Obrigado. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para me contactar e espero ver-vos numa próxima.